Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Vídeo de hoje, vim mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz lá na loja O Amigão Eu não sei se tem em todo mundo, mas aqui na minha cidade tem Pra quem não sabe, eu sou da Baixada Fluminense, a gente mora em Caxias Então, se tu é de Caxias e a gente tá montando seu enxoval, corre pro Amigão que tá tudo em promoção lá A minha comprinha dá R$127,00 e deu R$108,00 É uma diferença significativa, gente Eu, pelo menos, quando eu ia pagar, a mulher... Não, deu R$108,00, eu já tava com R$130,00 na mão A mulher, não, deu R$108,00 Aí eu, jura? A mulher, tá tudo em promoção Amei, gente, amei demais Então, já vou postar logo esse vídeo, pra quem for de Caxias ou tiver amigão na tua cidade Já fiquem de olho Eu fui hoje mesmo, acabei de chegar e tô aqui gravando pra vocês Comprei bastante coisinhas, assim, que eu tava precisando Eu acho que vocês já sabem, né? Ou quem me acompanha no Instagram já sabe Que o meu armário está sendo montado, finalmente, gente No armário da cozinha Pra quem não sabe, eu fiz planejado Tanto embaixo quanto em cima E também fiz do banheiro Assim que estiver totalmente pronto Eu posto vídeo pra vocês Fazendo um tour, tá bom? Minha cozinha, gente, eu gosto, assim, dos tons rosinha, né? Ou rosê, preto e branco Aí eu vou e coloco entre essas cores, assim, de utensílios também Mas vamos lá, já falei pra caramba, né? Vamos lá Ó, eu comprei essa luva aqui, ó Que ontem eu fiz coisa no forno E não tinha essa luva Aí eu fui lá e comprei Foi seis e pouquinho Mas o luva normalzinho Ah, isso aqui também Que eu achei super baratinho, ó Tá dando pra vocês verem? É um amassador de batatas e legumes Eu tava precisando E ele é mó chique, sabe, gente? Chique não, né? É que minha mãe tem um todo de alumínio Velho que só dói Muito velho Aí eu achei esse bonito, ó Tá vendo? Bem diferentão Eu gostei E foi dezesseis reais Dezesseis reais tava Na verdade ele tava por dezesseis não Ele tava por quatorze reais Super valeu a pena Comprei essa tábua aqui de carne Que eu não tinha A que tá aqui em casa é da minha mãe Aí eu comprei uma pra mim e uma pra ela A minha eu escolhi essa daqui Que eu achei linda, olha De chevrão Foi oito e pouco também E ela não é de plástico Não sei É um tecido É um tecido, ó É uma coisa assim Bem durinha, ó Não chega a ser plástico não Porque é bem resistente Achei que super valeu a pena É... Eu tava precisando de peneira Que a peneira da minha mãe Tava só misericórdia Eu só fico falando Vão das coisas da minha mãe É que ela também Tem que montar o estuval dela Ela vai comprar as coisas dela No mês que vem Aí eu falei Gente, eu preciso de uma peneira, né? Porque tava pegando da minha mãe E eu vi essa daqui lá Com funil Ó Ela é peneira Tem uma telinha aqui Achei super interessante Porque já Já peneira, né? E cai no lugar certo Eu nem me lembro O preço dela, gente Porque Não tava lá Eu tinha achado em outro lugar Deixa eu ver se eu acho Aqui Foi 4 reais apenas Foi bem baratinho Comprei pra minha mãe Essa tábua aqui, ó Que ela pediu Que a dela, como eu falei com vocês A dela não tava muito boa Aí eu comprei Essa aqui pra ela Bem bonita Tudo da minha mãe Agora vai ser amarelo Na cozinha Aí ela escolheu Essa aqui De... Vocês só Olha, se é limão Mas tudo bem De detalhe amarelo Achei que o preço também tava bom Tava 8 e pouco Ou 9 e pouco Outra... Isso aqui é o quê? Ah, isso aqui é... Quebra-cabeça Isso aqui não é nada Comprei isso aqui Que eu tava necessitada Minha gente, ó Isso aqui é tabuleiro, né? Eu tenho aqueles pequenos Que vem no meu kit da... De panela Que eu mostrei pra vocês Tem dois pequenos Um quadrado e um redondo E eu tinha que ter um grande Aí, ó Comprei esse Esse foi 14 reais Comprei potes também, ó Potes Esse daqui é transparente Tava precisando De pote Tudo eu tava precisando Se eu comprei Eu tava precisando, né? E eu... Eu achei que vinha... Vem dois Vem dois Dele E foi bem baratinho Eu acho que foi 4 reais, gente Super baratinho E comprei desse tamanho aqui também, ó Mas esse aqui vem 3 Que foi o mesmo preço Ó As tampas Achei uma gracinha Comprei o... Isso aqui, ó Jarra de suco Eu tava com uma Sendo que não... É daquelas abertas assim Sendo que é de vidro aberta E eu acho que fica com gordo de geladeira As coisas Sério Eu sou meio doida, gente Tem gente que fala Nunca senti gordo de geladeira Mas eu sinto gordo de geladeira Nas coisas Vocês sentem também Aí eu comprei Foi 5 reais Estava baratíssimo Aí eu comprei de plástico mesmo Que de vidro geralmente é bem mais caro Perfect É... Foi 1 real 4 por 1 real Comprei cabides Que dá Que eu precisane Ó É 3 por 3,80 Que tava Aí eu comprei 1... 2... Packs 4... 4... Negocinho desses daqui Que vem 3 Vamos ver se agora eu consigo arrumar meu guarda-roupa Que tá uma zona Comprei esse negocinho aqui Olha, gente De medir Vocês tão me pedindo pra fazer receita, né? Então eu tenho que ter esses negocinhos aqui De medir Pra ver se alguma receita sai, né? Sai legal Sai gostosa E aí, ó Achei interessante Que vem aqui, ó Falando de xícara Trigo Açúcar Chocolate Arroz Farinha E os ML Achei super interessante Isso aqui achei caro Porque depois eu vi na Prolá Por bem mais barato Eu paguei oito e pouco Num amigão Na Prolá Tava 4 reais Tudo bem Tudo bem Comprei uma saboneteira Tava 80 centavos Ó Normalzinha Só porque o sabonete Tava assim Jogado E olha Esse daqui Foi o que eu achei A coisa mais bonitinha Comprei dois Desse potinho aqui, ó Esse pote Pode ir no micro-ondas E no freezer Olha que lindo Achei muito fofinho Ele foi Quatro e pouquinho Achei barato Aí eu fui lá E comprei dois Dele Que é massa Que é massa Temos aqui Ah, isso aqui foi o que Achei uma gracinha E eu tava querendo Não sei se dá pra vocês lerem Mas tá escrito Amor É um porta-chave Que é pra eu colocar ali Na Na entrada Foi Seis e pouco Olha Eu tenho o preço de tudo Amigão Já pode me contratar Pra eu trabalhar aí Eu já gravei O preço de tudo Isso aqui Olha, gente Comprei de vinagre Aí eu comprei Um preto E eu comprei Um branco Que é o de azeite Ó Achei chique Sabe pra colocar ali em cima Achei maravilhoso Gente Esse daqui Foi oito e pouco Também E foi isso Acabou Acabou Me comprei Gente Foram essas coisas Que eu comprei Tudo que eu tava precisando Sabe, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se tu tá montando Tão enxuval Tu já sabe Onde tem que comprar Vou postar esse vídeo logo Pra ainda estar na promoção Né Porque eu sei que muita gente De Caxias Me acompanha Eu sei quando eu vou em Caxias Eu encontro o meu de vocês Hoje mesmo Eu fui em Caxias E encontrei uma linda Que trabalha lá na Prolar Aí veio Falou comigo Falou com Antônela Ai, gente Eu amo o carinho de vocês Muito obrigada Não esqueçam de clicar em gostei Pra eu trazer Mais conteúdo pra vocês Sério, gente O like anima muito Pra quem grava vídeo Inspira, sabe Ver que vocês estão gostando Comentando Interagindo comigo É uma troca mesmo Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo E Me conta se vocês querem Mais vídeos de comprinhas Que eu sempre Tô sempre fazendo, né E eu vou A próxima comprinha Eu acho que vai ser Pro quarto Por mais que eu já compre Algumas coisinhas assim Aqui pro quarto Coxa Muita gente me pergunta Onde eu compro coxa De cama Essas coisas O quarto vai mudar Eu vou Em breve Vou pintar ele Vou mudar Aqui o formato Da cabeceira Mas Vou deixar assim Mais a minha cara Já tô falando De mais Coisa nada a ver Beijo grande Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau